Ih, qual foi xerá? Falou por quê DJ? Solta o som aí bro Aquele pontinho lá E o bicho também Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo, batendo a bunda no chão No baile da 17 Noche da catucatucatucatucada No baile da Marconi Noche da catucada Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão No baile do Elipa, ela te dá catucadão No baile do Pantanal, ela te taca com pressão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Ih, qual foi xerá? Para por quem DJ? Solta o som aí bro, aquele pontinho lá E o bicho também Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão No baile da 17, nós te dá catucatucatucatucadão No baile da Marconi, nós te dá catucatão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo, batendo, batendo a bunda no chão No baile do Elipa, nós te dá catucatucatão O baile do Pantanal Vai te tacar com pressão Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Pra mim você é o mais pica danado